Oi gente, meio dia 16, uma ótima segunda-feira pra você, uma excelente semana, eu sei que você já tá animado aí, né? Você já tá pensando no carnaval, já começamos essa semana bem animados, a semana tá demais mesmo. A gente já começa hoje e vai até sexta-feira falando de só coisas boas aqui no SBT e você. Muito obrigada pela sua companhia todos os dias, um beijo grande pra sua família, obrigada por você acompanhar toda a programação do SBT Interior. E hoje a gente começa falando sobre saúde, mas saúde sabe do quê? Ó, dos nossos pelinhos, dos nossos cílios, pelinhos da nossa sobrancelha, porque a gente se preocupa muito com a estética, mas às vezes a gente esquece um pouco da saúde, né? A gente nunca tá contente com tudo, né? Com nada, na verdade. Ai não, porque minha sobrancelha é torta, ai não, porque minha sobrancelha é falha, porque eu vou fazer uma sobrancelha definitiva, porque eu vou colocar cílios postiços, porque eu quero ficar como as moças da revista. Mas e aí, será que tudo isso pode causar alguma doença na nossa pele? Será que tirar a sobrancelha de uma maneira errada, elas podem nunca mais nascer? Você pode tá fazendo um processo aí que você acha que tá legal e às vezes tá prejudicando, né, a sua sobrancelha. Será que é normal cair os pelinhos da sobrancelha, cair os cílios? Às vezes você acorda, pega o seu travesseiro e você olha e fala, meu Deus, perdi muitos cílios essa noite, perdi sobrancelha, isso acontece direto comigo. Por que será que isso tá acontecendo com você? A gente vai falar sobre os acessórios, sobre a maquiagem que a gente pode usar e também sobre as doenças de sobrancelha e de cílios, então fica ligadinho. Mas antes, gente, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap, que ó, é certificado novo, já começou a semana, ele já tá aqui comigo. Vamos conhecer, você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então veja, primeiro prêmio, 10 mil reais, o segundo prêmio, 20 mil reais, o terceiro prêmio, mais 20 mil reais e no quarto prêmio tem 400 mil reais pra você. E ainda tem as chances de você ganhar com os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador, hein? Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 11 de fevereiro, às 10 horas. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa 20 reais e depois torcer juntinho aí com a sua família, ok? Combinado então, hein? Agora, bom, semana começou, segundona, a gente tem que dar bons exemplos, não é verdade? Que maus exemplos a gente já vê por todos os lados. Então eu quero começar com energias positivas, mostrando que existem pessoas lindas, maravilhosas, que não só se importam com os animais, mas fazem tudo o que podem pra que a vida deles melhorem. Agora a gente vai ver a história de duas pessoas, mas começando com a Van Clea Soares. Ela é comerciante e ela teve uma ideia excelente, botou a mão na massa pra cuidar dos bichinhos de rua. Vamos ver. No caminho, quando eu faço o caminho da minha casa, eu vejo muito animal na rua, gato, cachorro. Então a gente tem que fazer a diferença, se a gente unir todo mundo, cada um fazer um pouquinho, né? Vai fazer a diferença. A minha intenção foi fazer o bebedouro e o comedouro pra poder ajudar os animais de rua, né? Na verdade eu tenho muita dó dos bichinhos de rua, né? Muita fome. E aqui em Rio Preto tem muito, muito animal de rua. É de dar dó. E se cada um fazer a sua parte? É, realmente a vida dos animais de rua não é fácil não. O Fly, por exemplo, um gatinho recém-nascido foi abandonado na porta da casa da Emília. Mas essa história teve um final feliz. E quando eu cheguei, por volta das seis, tinha uma caixinha de papelão e o gatinho dentro miando muito. E aí quando eu peguei e vi que ele era recém-nascido, que ele não tinha nem aberto os olhinhos, né? Não tinha desmamado, ele tava muito fraquinho, com muita fome, com frio. E assim, o descaso é assim, além de pôr dentro de uma caixinha de papelão, não teve o cuidado de pôr um paninho, né? Porque eles sentem muito frio, né? Então a pessoa não teve esse cuidado nem de pôr uma mantinha, um paninho pra ele se aquecer, né? E aí quando eu vi, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, porque eu nunca tinha me deparado com essa situação, né? Tão pequenininho assim. E aí eu e minha filha acatamos ele, falei, filha, vamos levar ele pra dentro. E aí eu falei, o que eu vou dar pra ele beber? Aí eu já logo fui no leite que eu tinha na geladeira e dei, né? E aí ele tomou. E aí ele miava muito, aquele desespero dele. Aí eu cobri ele, né? Acho que ele se sentiu aconchegado assim, quentinho, alimentado. E ele acalmou. E aí eu fui começar, liguei pra uma veterinária amiga minha, o que eu podia fazer, né? Como que eu iria cuidar, né? Porque até então, aí ela foi me explicando que eu ia ter que fazer o incentivo pra ele fazer cocô, pra ele fazer xixi, que esse na verdade é o papel da gata, né? Da mãe gata. Limpar os olhinhos, porque os olhinhos também estavam fechados. Limpar os olhinhos pra ajudar a abrir, né? E fazer o leitinho de duas em duas horas. A gente acorda de madrugada, dá o leitinho pra ele, faz incentivo. Quer dizer, dá um pouquinho de trabalho. Dá, mas é um trabalho gratificante. Você entendeu? E assim, é muito prazeroso cuidar. E você vê que ele tá, né, evoluindo. Todo dia que a gente acorda, a minha filha fala, mãe, hoje ele tá maior ainda. Né? Aí ela fala pra ele, fala, ai, para de crescer, você é tão lindinho assim. Ai, gente, fala a verdade, isso não é uma matéria boa pra gente começar a semana vendo assim, né? Tô toda arrepiada. Eu fui lá ver o Fly de pertinho, né? A Emília me mostrou. Então eu quero deixar aqui um beijo muito grande, tanto pra Van Clea, que teve essa atitude maravilhosa de colocar um comedouro e também um bebedouro nas ruas. E a Emília, que botou o Fly pra dentro da casa dela, né? E não só colocou pra dentro, né? Ela foi se informar, ela foi atrás e ela realmente tá cuidando do filhotinho como se fosse o filhotinho dela, né? Emília, Van Clea, um beijo pra vocês duas. E são pessoas assim que movem o mundo, né? São pessoas assim que fazem o bem, não medem esforços, é que fazem aí o amor girar, né? O amor prosperar, né? E essas pessoas que fazem o mal, espero que vejam BTs como esse, matérias como essas e tomem consciência, né, gente? Porque onde já se viu é o que a Emília falou, além de jogar, de abandonar, lembrando que abandono é crime, né? Abandono é crime e ela poderia tá lá com essas imagens. Ela até foi buscar, mas ela não conseguiu as imagens de quem abandonou o Fly na porta da casa dela. Abandono é crime, mas a pessoa além de abandonar, abandona de qualquer jeito, né? Abandona querendo realmente que o bichinho morra, né? Ah, dane-se, coloca numa caixa e coloca lá, né? Como se ali não tivesse uma vida, né? Bom, mas até aí a consciência de cada um, né? Um beijo grande pra Emília, a gente tá aqui pra levar pra frente bons exemplos. Então aí, bons exemplos. Se você tiver um bom exemplo na sua casa também, manda aqui pra gente, viu? Manda aqui pra gente o seu bichinho de estimação adotado aí, um bom exemplo que você faz ou que você fez, que a gente coloca no ar, tá bom? A gente também tá fazendo a nossa parte aqui. Ai, ai, vamos falar de ter um sorriso bonito, uma boca saudável? Hoje em dia é imprescindível, não é, gente? Então, ó, vou falar pra você da Clínica Dentista para Todos. Olha que maravilha. É um novo conceito de clínica odontológica que chegou aqui em São José do Rio Preto, que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise, não é, que o país está vivendo, daí você fala, mira, não tenho dinheiro, mas você não pode deixar o seu cartão de visitas em baixa. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá e você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no Centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações é só você ligar lá no 323-1-1077, 323-1-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora, gente, dentista é para todos. Então, aproveite, tá bom? E vamos começar nosso programa, vamos lá, vamos falar de cílios, vamos falar de sobrancelha. Olha, a Flaviane já está aqui com vários acessórios, com várias makes. Tudo bem, Flaviane? Seja muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o que pode, o que não pode passar nos nossos cílios, nas nossas sobrancelhas direitinho. E a doutora Thalita também já está aqui, a minha convidada. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. A gente já vai falar o que pode, o que não pode, não é isso? Isso mesmo. Então, você aí de casa, não saia daí, que a nossa conversa é muito séria daqui a pouquinho. Já voltei e quero te fazer uma pergunta. Quando você vê uma foto dessa daqui que eu vou te mostrar, numa revista, é a foto dos sonhos, não é verdade, gente? Você olha uns cílios desse tamanho, um olhão azul, uma perfeição, tudo separadinho, bonitinho. Aí você pensa, não, não é possível. O negócio desse é fake, o negócio desse deve ser um rímel, deve ser um cílios postiço. Por que meus cílios não é desse tamanho? Ou então você tem uns cílios desse tamanho? Parabéns, eu morro de inveja porque o meu é curto, o meu é pouco. Eu tenho uma luta todo dia. A doutora Thalita Ferreira está aqui comigo, dermatologista, tudo bom, querida? Bem-vinda mais uma vez. Me fala, olha aquilo, que coisa maravilhosa. Por que umas pessoas têm uns cílios tão grandes, bonitos, e outras tão pequenininhos, assim, que nem o meu? É genética, é isso, doutora? É genética. Ah, então tem jeito. A maior parte é genética. Afeita. Principalmente as pessoas asiáticas e africanas já têm menos pelos, menos cílios. Então a gente sabe que os caucasianos, que não são asiáticos e africanos, já têm mais cílios e mais sobrancelhas. Então a maior parte da culpa ou da sorte é genética. Ai, meu Deus do céu. Então não tem jeito, tem alguma coisa que eu possa passar, esfregar, creme, babosa, receita caseira, reza, brava, alguma coisa que eu possa fazer para aumentar ou não treinar? Existem alguns produtos cosméticos que podem ajudar e alguns produtos medicamentosos que também podem aumentar, alongar. Simular um engrossamento desses cílios, mas nascer onde não existe folículo, onde não tem, é impossível. Para que servem os cílios? Os cílios, assim como todos os pelos do corpo, servem para proteção. Os cílios, a sobrancelha, fazem a proteção ocular contra objetos estranhos, contra a queda do suor, contra qualquer substância ou corpo estranho que possa penetrar nos olhos. Então, primariamente, é mais protetivo, é mais funcional do que estético. Entendi. Depois a gente que inventou fazer com que ele queira, a gente que quer que ele fique grande, né? Não tem jeito, né? É estética mesmo. E doutora, o que eu falei no comecinho do programa, né? Às vezes a gente pega o travesseiro, a gente vê que caíram os cílios à noite, eles caem, tem uma quantidade ideal de cílios? Quando que a gente sabe que eles estão saudáveis? Essa queda é normal? É, todo pelo, né? Todo corpo, ele tem um ciclo. Ele nasce, cresce e cai. Então, a perda, a troca é natural, é normal. A gente tem que ficar atento quando isso é um exagero, quando está fora do nosso habitual. Nós temos algumas doenças, desnutrição, algumas outras doenças, anemias e outras alterações de hormônios que podem fazer essa queda aumentar e estar um pouco fora do normal e depois pode se normalizar. E as doenças que a gente pode nascer com elas ou adquirir ao longo de toda a vida que podem afetar a quantidade e a qualidade dos cílios e das sobras cílias. Vamos falar de uma das principais doenças, então, que podem acometer os cílios? A principal, a que a gente mais vê no consultório é a dermatite irritativa, que é a alergia que a gente tem e a dermatite de contato. Está muito ligada aos produtos que são usados, principalmente pelas mulheres, são as que mais procuram no consultório e as mais preocupadas também. Então, por conta do produto, do cosmético, maquiagem, cada vez mais a gente tem mais essa dermatite de contato. Então, o contato com os produtos pode causar uma irritação, que eu acho que é a queixa mais prevalente no consultório. Olha só, eu ouvi dizer esses dias aí, até li uma matéria, não sei se você já viu, de um colírio para glaucoma. Você viu isso? Sim. Um colírio para glaucoma que as pessoas estão pingando nos olhos para fazer os cílios crescer. Gente, isso é um absurdo. Concorda, doutora? É isso mesmo, né? Tem um produto, foi descoberto sem querer. Através desse colírio, que é usado para glaucoma, as pessoas descobriam que quem usava tinha um alongamento dos cílios, tinha um crescimento aumentado dos cílios. E aí, isso foi desviado para a parte estética. Pode ser usado nos cílios e nas sobrancelhas, mas existem os produtos adequados, então tem que tomar cuidado com o que está sendo usado. Vai pingar no olho aí, sendo que você não tem a glaucoma. E tem gente doida, né? Tem gente doida. Que vai fazendo de tudo, né? E quando que a gente sabe, doutora, que essa queda dos pelinhos, ela está normal? É como queda de cabelo, vai? Não é? Exatamente. Quando que a gente sabe que essa queda está normal ou se essa queda está muito grande? Porque, como você disse, ele tem um ciclo. Então, quer dizer que ele vai nascer pequenininho. Eu é que não vejo, é isso? Sim. Eu é que não estou vendo ele lá. Se puder pôr a foto até dos cílios aí, tela cheia, para a gente dar uma olhadinha. Olha lá, ele está lá. Isso aí, eu acho que é gostiço esse aí, né? Não é possível, né? Está muito fake. Mas, olha lá, ele é pequenininho. Ele começa pequenininho, ele vai crescendo. E aí, quando ele fica grandão, ele tem um tempo que isso acontece? Tem um período, né? E isso também é genético. O comprimento, a espessura, a quantidade de fios. Por isso, é difícil predizer quanto é normal numa sobrancelha e num cílios. A quantidade de pêlos, porque varia muito de pessoa para pessoa. Varia do sexo masculino e feminino, né? Então, e isso é genético também. Até o crescimento. Assim como o crescimento das unhas e dos cabelos, a gente tem um tempo e cada um tem o seu. Tem gente que ele é mais rápido, tem gente que só é mais lento. E enquanto tem um pequenininho, já tem um crescido. Por isso, às vezes, a gente não consegue visualizar. Já tem um caindo, né? Tem um caindo. Na pálcuma superior, a gente tem de três a quatro fileiras de cílios. Ah, é? E na inferior, de uma a duas. Por isso que a gente vê na maquiagem que o superior, ele é um pouco mais proeminente. A gente tem mais fileiras de pelos. E na inferior, menos. Então, por isso que enquanto tem um crescendo, tem o outro que tá nascendo. Então, não é tudo ao mesmo tempo. Existe uma doença, alopecia areata, que é autoimune. E aí, podem cair todos de uma vez. E também, quando a gente faz os tratamentos de quimioterapia, pra câncer, onde caem os pelos do corpo todo, a gente pode perder também cílios e sobrancelhas, ou a menor quantidade do que os cabelos, mas também. Existe alguma doença ou alguma coisa que a gente possa fazer errada com os nossos cílios que cai e não nasce mais, doutora? Tem esse risco? Existe o risco, principalmente em sobrancelhas, né? Do risco de você retirar. E conforme a vida toda, você vai retirando esses pelos. E aí, arrancando pela raiz, vamos dizer. Quando você arranca o pelo do folículo todo. E com o tempo, isso se cria uma fibrose. Independente se foi com linha, se foi com pinça, se foi com material de depilação, com o laser, que pode ser definitivo. E você vai arrancando, isso cria uma fibrose e o pelo não nasce mais. Nos cílios, não, porque a gente não arranca os cílios. Nos cílios, a gente não arranca. No contrário, né? A gente cuida pra que ele não caia, né? O que a gente tem que ter cuidado são as doenças, onde as pessoas esfregam muito. E aí, no geral, são doenças oculares ou dermatite. Criança tem a dermatite atópica. Coça. É. Quando eles coçam, esse atrito contínuo pode alterar a produção de pelos. E também na hora de retirar a maquiagem, né? Porque nessa hora é uma hora que a gente também tem que tomar certos cuidados. Por isso que eu vou até na bancada ali, doutora, e a gente vai continuando o nosso bate-papo pra mostrar a maquiagem, gente. Porque na hora dos cílios, os cílios ele é tão delicadinho, né? Já por estar ali pertinho do olho. Tudo bom, Flaviane? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu, gente? A Flaviana, ela veio trazer os produtos aqui pra gente, porque tem tanta coisa pra gente passar os nossos cílios, né? Eu que tenho pouco, Flaviana, é uma luta. É uma luta. Porque eu escolho um, daí eu troco por outro. Eu não sei se eu uso o que enche, o que alonga, o que dá volume, o que... Não sei mais. Não sei mais. Eu acho que agora o negócio é aceitar. Aceitar que o negócio é genético e falar, não, deixa quieto. Bom, o que você trouxe pra mim? Nós temos várias máscaras de cílios na loja, enfim. Nós temos máscaras que alongam e dão volume. As duas ao mesmo tempo. Alonga e dá volume. Alonga e dá volume. Essa é uma boa. Essa é uma boa pra mim. Eu tenho bastante cílios, mas eu adoro. Quanto mais, melhor. Não adianta. Eu gosto que dê volume e que alonga mais um pouquinho. Opa. Tem gente que tem muito volume, mas não é longo. Então, tem a máscara que só alonga, que são... Essa aqui. Quem já tem os cílios, aí usa só aqui. Ela só alonga. Feito os cílios postiços. E as que dão volume. Tá. Que é pra quem tem o volume, tem ele compridinho, mas ele é fino, espaçado. Essa aqui é uma novidade, ela vem com os pelinhos. Como assim? Abri a luz. Ela vem com os pelinhos dentro do creminho, né? Dentro da máscara mesmo. E conforme você aplica nos cílios, ele vai depositando no seu cílio natural. Dando mais volume. Não dá pra... Deixa eu tentar puxar assim, pra ver se sai algum aqui. É, que na verdade ele aparece na hora que você tá aplicando nos cílios. Não dá pra ver que eu também tô com o macacão preto, aqui, preto no preto. Deixa eu pôr mais pra cá. Deixa eu ver. Pra cá, Mira. Aqui. Tá vendo a pontinha ali, ó, que tem um fiapinho? Isso. Ele vai encorpando o seu cílio, né? O fio natural. É um pelinho ali. É um pelinho que vai colando no teu natural. Doutora, já viu isso? Não tinha visto ainda. Olha lá! Não conhecia. Ha, ha. E aí a grande diferença, né? Nós temos as máscaras laváveis. Sim. E as máscaras à prova d'água. Muita gente não gosta da prova d'água por ela ser difícil de retirar. De tirar. E aí aplica, esfrega o olho, que é onde cai os cílios, machuca. Então, já vamos perguntar pra doutora logo de cara. Quanto ao rímel, doutora, tem algum mais indicado pra proteger os cílios? É legal isso que a Flaviana falou? Usar o que é lavável? Depende de cada um, né? E aí é muito variável. Cada um se adapta melhor a um tipo de cosmético. O que a pessoa tem que ficar atenta é sobre a irritação, sobre a qualidade do produto também, a forma de retirar. E aí não existe uma preferência. Tá. Né? Existe... A gente pode desenvolver uma alergia com o tempo. A necessidade. A necessidade de cada um. E às vezes essa alergia, ela é na primeira vez. No primeiro uso. Então também às vezes é difícil testar qual é a maquiagem, qual o produto que eu posso usar. Muitas vezes, na primeira vez que eu uso, eu já posso ter a dermatite irritativa. E não precisou de usar várias vezes pra ter. E quem dorme de rímel, hein? É um problema? Não é um problema gravíssimo. Você dorme, Flaviana? O ideal é a gente tirar a maquiagem, tirar com cuidado. É pior que nada fronha depois, né? Mas não teria um perigo muito grande, não. Que não pode ser sempre, vai? Exatamente. Ter esse cuidado. O ideal é retirar a maquiagem. Mas não é um crime dormir com a maquiagem, dormir com o resquício de produto. O que acontece é que quanto mais tempo o produto fica na pele, e aí aqui às vezes tá no pelo, mas tá em contato com a pálpebra, essa região é a região mais delicada do nosso corpo. É a pele mais fininha. Por isso é a pele que tem mais alergia, né? E aí a gente ficar mais em contato, então dormir com ele, a gente tá prolongando o tempo de uso, a gente tá dando mais chance pra ter uma irritação. E quem usa o Curvex? O Curvex vende bastante. Pessoal usa bastante. Eu não tenho coragem de usar o Curvex, eu morro de medo do Curvex, gente, de beliscar a pálpebra, porque eu sou meio estabanada, né? E eu tenho medo de fazer uma besteira. Na verdade ele vem com uma borrachinha que vai proteger, só que é sempre bom ter um cuidado e sempre ir aplicando, apertando o Curvex na metade até a pontinha. Você vai aplicando, né? Não, porque o meu cílio já é cruzadinho. Se eu usar ele, bate aqui na pálpebra. Mas quanto à remoção de maquiagens, voltando à máscara de cílios, quando vai da necessidade, quem chora muito, lacrimeja muito, esfrega muito o olho, o ideal é que seja uma máscara à prova d'água. Certo. Quando lacrimeja muito, vai ficar escorrendo aquele líquido preto. Vira um panda, né? Exatamente. Agora quem não tem esses problemas, pode aplicar a máscara lavável, que ela é muito mais fácil de retirar, no banho mesmo você consegue. As que são a prova d'água, a gente tem o demaquilante bifásico, que é muito legal porque você aplica com algodãozinho, deixa ele lá agindo e aí não sai nenhum cílio, não irrita os olhos. Aplica o demaquilante bifásico que sai os cílios. Os cílios não, desculpa, a máscara. Os cílios ficam. Os cílios ficam. O Curvex faz mal para os cílios, doutora? Não faz mal se for usado adequadamente. O problema é tracionar, é arrancar. O problema, quando a gente força isso, que seria o retirar a sobrancelha e o cílio seria sem querer porque ninguém quer ficar sem, com o tempo a gente está criando aquilo de arrancar. Assim como aquelas doenças onde as pessoas por ansiedade, por alterações do humor, depressão, arrancam o cabelo, arrancam os cílios, a sobrancelha. Se a gente, com o Curvex, forçar e ir arrancando, se usar frequente, a gente está criando aquela fibrose e pode ser que em algum momento na vida isso pare de nascer. Ou seja, nada prejudica desde que você faça certo. Se você usar o rímel certo, tirar certo, não vai prejudicar. O Curvex é a mesma coisa, não é isso? É isso. Muito bem. E esses daqui, hein? Esse são para aquelas pessoas que não estão satisfeitas, que a máscara não dá conta, quer alongar os cílios e consegue fazer isso em casa. Nós temos os cílios, que são de tufinhos, que você pode pôr só no cantinho, no final do olho. Não quer pôr no olho todo? Pode pôr só no finalzinho. Os cílios puxiços. Tradicional. Esse aqui já vem com o aplicador, que é ótimo. Boa. A facilita a vida. E aqui, o fio a fio. E o fio a fio. Ele é super natural, né? O resultado dele fica super natural. Nem parece que é puxiço. Parece pelo de sobrancelha, né? Parece pelo. Olha que legal. Muito bem. Ok. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto pra gente falar da sobrancelha. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Por enquanto, tá tudo certo, né? Aprendeu direitinho, cuidar dos cílios aí. É só você remover com cuidado. É só o quê? Ter um cuidado com essa região, porque é uma área mais delicada do nosso rosto. Eu costumo tirar com dois cotonetes. Põe embaixo, em cima, assim, ó. Fica mais facinho, né? Do que esfregar. Às vezes vai o demaquilante pra dentro do olho, arde, né? Também. Tem isso também. Bom, vamos lá. Vamos falar do SPCAP, que já tá aqui na tela. Ó, gente. Você mora em Aracatuba? Mora em Presidente Prudente? Dá uma olhadinha, porque tem prêmios pra toda essa região. O primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. E no terceiro prêmio, mais 20 mil reais. No quarto prêmio, tem 400 mil reais. Olha quanta grana. Ainda tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 11 de fevereiro, às 9 horas. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Basta você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais, e boa torcida pra você e pra sua família. A gente vai pro intervalo, mas eu não quero que você saia daí, porque, ó, a gente já aprendeu a cuidar dos nossos cílios e agora a gente vai aprender a cuidar da sobrancelha. Você tá fuçando pra caramba aí na sua sobrancelha. Você vai toda hora lá no espelho e arranca o pelinho. Arranca o pelinho. Arranca o pelinho. Você vai ficar sem sobrancelha. Ó, olha a praga no cena. Brincadeira. A gente volta já. Já voltei ao intervalo. Foi rapidinho. Que bom que você esperou, porque agora a gente vai tirar de uma vez por todas as dúvidas que você tem sobre ela. A sobrancelha. Tcharam! Você sabe que a sobrancelha é a moldura do nosso rosto, né, gente? Muita gente diz isso e é verdade, viu? Porque se você fica fuçando demais, se você mexe muito na sua sobrancelha, ela pode descaracterizar o teu rosto por completo, viu? Olha aí que legal, né? Muita gente fala, ai não, agora a moda é sobrancelha fina. Daí passa o mês, a moda é sobrancelha grossa. Ah não, agora a moda é sobrancelha que começa grossa e termina fina. Gente, não sei, né? Eu acho que minha opinião, minha opinião, minha, só minha, é que cada um tem a sua sobrancelha, né, e a gente tem que ser feliz com a sobrancelha que Deus nos deu. Se você não é feliz, ok, você pode ir lá, fazer uma sobrancelha definitiva, vai num bom profissional, pelo amor de Deus, que tem muita coisa feia por aí, vai num lugar legal, num lugar que é limpinho, num profissional que saiba fazer, peça referência antes, veja quem fez, veja fotos, pra depois você não se arrepender, porque é um negócio que fica definitivo. Enfim, agora, se você já tem uma sobrancelha legal aí, você só tira, você depila, você tira com pinça, sei lá, com alguma coisa, vamos ver se a gente tá fazendo da maneira correta aí. Doutora, pode ou não pode tirar a sobrancelha com pinça? Quais são os principais problemas de se mexer na sobrancelha toda hora? Pode ser retirada a sobrancelha com pinça, com cera, com, né, a maneira que você prefira depilar, retirar. O cuidado é, o fato de você arrancar esses pelos a vida toda, né, dias, de 15, 15 dias, uma vez por mês, por anos e anos, seguindo ou não a moda, que a hora tá fina, a hora tá grossa, esse pelo pode não nascer mais. Nós já, com o passar do tempo, com o envelhecimento, nós já diminuímos muito os pelos das sobrancelhas e dos cílios. Então, os idosos, naturalmente, pós-menopausa, pós-andropausa, já tem menos pelos. Às vezes, mais alongados, mas, porém, menor quantidade. Então, retirar por muito tempo, muitas vezes seguidas, pode provocar uma atrofia desse pelo, uma cicatrização diferente e esse pelo não nascer mais. Então, pode ser definitivo. Tomar cuidado com cada pelinho que tira. Que é retirado. Agora, eu acho que tem muita gente que é o contrário, né, já tem pouquinho e quer aumentar a sobrancelha. Por isso, a maioria, tem muita gente, né, que é adepta à sobrancelha definitiva, à maquiagem e tudo mais. Mas é isso que a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, porque a gente tá falando mais de saúde até do que estética. Bom, tem alguma coisa, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os cílios. Tem alguma coisa que a gente possa passar na sobrancelha? Passa babosa, passa bepantol, passa hipogloss, bota não sei o que lá. Ah, reza brava de novo, que faça aumentar ou crescer pelos onde não tem. Como você disse, já tirei minha vida toda. Ou não, ou não tirei, tenho realmente pouquinho pelo na sobrancelha. Não quero fazer a sobrancelha definitiva. Tem alguma solução, doutora? Assim como os cílios, mas a sobrancelha é mais evidente. Se não tem pelos, você já tem naturalmente a sua genética já, você não vai conseguir fazer nascer. Não tem nenhum produto milagroso, talvez só um milagre, uma resma, uma simpatia só. Mas a gente tem alguns produtos que estimulam o crescimento de quem já tem o folículo. E por algum motivo, alguma doença, alguma alteração hormonal, teve algum episódio de arrancar, arrancou sem querer por algum produto. E a gente consegue estimular. Aqueles produtos que são usados no glaucoma, podem ser usados na sobrancelha, que são usados para calvície, podem ser aplicados na sobrancelha e podem estimular o crescimento. Mas a pessoa tem que ter o folículo. E tem que ter orientação médica. E tem que ter orientação médica e ter um cuidado. O produto pode escorrer, tem absorção sistêmica, então cuidado do produto que é aplicado. A gente pode absorver pela pele e isso tem uma ação mais sistêmica ou mais local no olho. Então tem que ser sob supervisão médica. E tem alguma doença que pode acontecer nessa região, doutora? Existem duas doenças que eu queria relatar pela importância. Uma pela importância no Brasil mesmo, que é uma doença que sempre existiu pouco falada. A ranceníase, que é a lepra. Um dos sintomas da ranceníase vichoviana, que é a forma mais grave, vamos dizer, é a perda da sobrancelha. Então a gente chama de madarose isso. E normalmente não volta ao normal mesmo, que a doença tem cura, a ranceníase tem cura, mas a perda dos pelos pode não voltar ao normal. E sífilis, que é uma doença que está a todo vapor agora, que voltou com tudo nessa época atual, também a gente pode ter perda das sobrancelhas. Então são duas doenças infecciosas que tem a perda da sobrancelha, de uma forma infecciosa. E a gente tem, do mesmo jeito dos cílios, aquela alopecia areata, autoimune, onde pode cair pelos só do couro cabeludo, só da barba ou do corpo todo. E aí isso é autoimune, pode voltar e pode não voltar. E tem algum cuidado extra que nós temos que ter com a nossa sobrancelha? A gente tem que, vai, a gente cuida do nosso cabelo, a gente tem que cuidar da sobrancelha também, tem que hidratar, tem que pentear. Tem alguma forma de depilação que é mais correta do que outra? Não existe um produto pra, a gente não precisa ter essa preocupação de hidratação, né? Porque o que a gente já faz pro rosto, acaba, tem alguns produtos cosméticos que você passando na pálpebra, eles orientam você a passar na sobrancelha também. São produtos anti-idade, mas não tem nada muito específico. O cuidado é mais do que a gente faz pro rosto mesmo, não teria nenhuma coisa específica pra cuidar da sobrancelha. E pra depilar, a pinça ainda é a melhor coisa? Pra depilar, qual é o cuidado, né? A sobrancelha, ela tem o formato dela, como você disse, fala muito sobre a pessoa e até o aspecto de estar mais feliz, mais triste. Então, a perda da sobrancelha é uma coisa que choca muito, principalmente pras mulheres, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado em arrancar um pelo no lugar errado. Porque, como ele tem uma curvatura, às vezes a gente tira um pelo e acha que ele não vai fazer falta, mas ele vai fazer falta numa outra porção da sobrancelha. Por isso, muitas pessoas erram no jeito de tirar a sobrancelha. Puxa vida, então a gente tem que ficar esperto, né? Vamos lá com a minha amiga, que a minha amiga tem solução pra gente. Sempre tem uma solução pra tudo, né? Cidou aquele pelinho que não nasce mais e ficou a falha. Agora, temos a rena. Essa rena, ela é ótima, porque ela já é preparada. Não precisa misturar o podinho com água. Ai, meu Deus, como que eu ponho de água? Já vem pronta. Renata, é só aplicar. Tá. Dura uma semana. Lápis. O lápis. Solução. Aí, pra cobrir os branquinhos. Tem muita gente que tem o branquinho, né? É como se fosse uma máscara... Não, eu não tenho, viu, gente? Eu não tenho, mas sério que tem esse produto? Eu tenho. Não, eu não tenho, não. Eu tenho. Mas já tem no mercado? Então me fala. É como se fosse uma máscara de cílios que você aplica no sobrancelho. Esse, esse. Que aplica, né? Tem vários formatinhos mais finos. Olha, até formatinho tem. Que legal. Eu tenho que abrir aqui. Deixa eu ver como que é. Ah, é que nem um rimeuzinho. Isso, é igual uma máscara de cílios. Hum, eu tenho que fazer o sobrancelho. Cobre os fiozinhos brancos e ótimo. Pronto. Tem molde, tem... É sombra, né? Ah, isso aqui é legal. Isso. Esse aqui é bem legalzinho. Não, pode deixar assim, tá ótimo. Ó, esse é bem legal, né? Pra dar um truque. Pra design do sobrancelho. Tem todos os... Deixa eu tirar aqui a luz. Aí tem todas as corzinhas ali pra você fazer, ó. Tem com fixador, que daí não sai. Se passar a mão, não vai bonita pra festa e volta feia, não. É bonito, continua bonito. Exatamente. E o pessoal procura muito os cosméticos pra sobrancelha. Lá também não tem nada pra hidratar, como ela falou. Não tem na... Não, não. Também, né, gente? Hidratar a sobrancelha também dá gente mais, né? Ai, a gente já pensa em tanta coisa, né? Ah, já aproveita, tá lá hidratando o cabelo, posso... Ai, tá passando o creme da área dos olhos lá, que a Dermato deu, já faz assim, ó. Dá uma subidinha e pronto. O que eu ando fazendo que resolveu, ajudou bastante. Minha sobrancelha, ela é igual o cabelo, ela é meio assim, ondulada. Aham. Escovar a sobrancelha na hora de dormir. Sim, sim. Ela fica certinha, tem dia que eu esqueço. Doutora, cortar os pelinhos da sobrancelha, ela falou de escovar, agora eu já lembrei de escovar e cortar. Cortar os pelinhos pode? Pode, pode. Aparar, né? Pode. Até homens, vamos falar para os homens. Ah, recadinho para os homens. Homens, dá uma olhadinha na sua sobrancelha, fica a dica. Fica a dica porque pelo de sobrancelhas de homens, gente, geralmente é braz, né? Rebelde, né? Tem uns pelões assim, tipo bravos. Já estão tirando, fazendo a metade. Não, fica muito legal. Não estou falando para você fazer, se você não quiser não, mas passar uma tesourinha pode então, doutora? Pode, pode. Porque aí você não está arrancando o pelo, você só está cortando, né? E aí o crescimento vai continuar, você não tem esse risco de no futuro perder aquele pelo. Então cortar é a melhor solução. Se está ali, você não tem erro. Entendi. É porque ele vai crescer. E o pelo da sobrancelha tem o mesmo ciclo, como você disse, dos outros pelos do corpo. Sim. Se eu acordei e vi pelo da sobrancelha lá caído no travesseiro, estou perdendo o pelo da sobrancelha, que acontece, às vezes eu vejo também, é normal porque tem outro crescendo ali. É normal, né? Nós só vamos ficar preocupados se isso for um excesso, se você acabar percebendo que está rarefeito e o normal não é esse. Ah, eu nasci assim, eu tenho poucos pelos, poucos cílios, poucos pelos na sobrancelha, ok, sempre foi assim. Ah, está fora do normal, eu tenho um pouco mais, está caindo muito e está ficando muita falha. Então, nós temos que procurar algumas doenças nutricionais, hormonais, infecciosas, que podem estar causando essa queda exagerada dos pelos dos cílios e das sobrancelhas. Eu reparei que após a gestação, após ter neném, a sobrancelha caiu demais. Um dia eu cocei, na hora que eu olhei, falei pronto, caiu tudo. Caiu. Caiu demais, é mesmo? É normal, assim como o cabelo pode cair bastante, muitas puérperas que após parto procuram a gente com queda de cabelo, é normal também os cílios e as sobrancelhas. E volta ao normal, se não for uma doença que é irreversível ou uma coisa que vai ser tratada, após parto, após uma cirurgia, alguma alteração que eu tive, ah, eu estive com anemia ferropriva, mas agora meu exame está normal, já corrigi, já tomei o remédio, meu hormônio da tireoide, que é um dos hormônios principais que altera pelos, agora já está normal. Mas a época que ele estava alterado, ele fez alterar o ciclo, tanto na sobrancelha dos pelos do corpo todo. Então, vai cair aquele período, depois ele volta ao normal sem precisar fazer nada. Ufa, fica tranquila. Amor, obrigada. Obrigada às lojas Lívia, mais uma vez, por nos ceder aí os produtos para a gente mostrar tudo direitinho. Muito obrigada, meu amor, valeu, viu? E eu quero falar também, olha, do seu futuro. Olha, você quer mais aí para a sua vida profissional, não é verdade? Então, eu tenho esse recado da Uniplan para você. Dá só uma olhadinha aqui, gente, olha que maravilha, né? Porque aqui você pode, viu? Na Uniplan você pode e pode contar com ele, sim, até nessa parte aqui, olha. Porque onde mais você vai pagar 50 reais de matrícula e mensalidades de apenas 169 reais? Você vai estudar com professores qualificados, estrutura completa, pode comparar por aí e depois você me conta. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar a sua vida, concluir sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o seu lugar. Anota direitinho, eu não estou falando, não tem pegadinha, não. As mensalidades são realmente de 169 reais. Você vai ter aulas diárias, você pode fazer a sua inscrição agora, entrando no site. AquiVocêPode.com.br ou ligando no 0800-725-0045. Venha para a Uniplan porque aqui você pode. Aproveite, hein? Comece 2018 de uma maneira diferente. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço o convite. Valeu, até a próxima, viu? Até a próxima. Agora a gente já sabe como fazer direitinho, né, gente? Ó, fique com Deus, aproveite sua tarde, bom trabalho, boa folga. A semana só está começando, tem muita coisa boa porque é semana do carnaval. A gente está separando programas incríveis, tá bom? Agora você fica com as palavras maravilhosas do Padre Orlando para a gente começar a semana melhor ainda. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus